Ao contrário do que algumas pessoas pensam, a salvação não é o fim. Deus não fez tudo o que fez, Jesus não passou por tudo o que passou, apenas para nos salvar. Em Jesus, Deus, Ele revelou que não desistiu da primeira obra-prima. Da obra-prima, da criação, lá em Gênesis 1. Quando Deus criou ali a humanidade no jardim, Ele havia nos criado para um propósito, além do desfrute do jardim. E na obra de Cristo Jesus, Deus resgatou a primeira intenção. E depois da queda, Ele nos criou outra vez, para vivermos aquilo que havia se perdido. Deus em Jesus nos criou de novo, nos fez novas criaturas. Na graça, boas obras são evidências da salvação. A graça, boas obras são evidências da salvação. Obrigado.